Música Total, 13 pessoas, entre garotas de programa e responsáveis pelo estabelecimento. E nós visamos apurar se essas pessoas recebem algum proveito da prostituição alheia, esses donos de estabelecimento. Música Esses sete hotéis, na verdade todos com documentação ou vencida ou já embargado e hoje nós fizemos o cumprimento desse embargo. Música É uma atividade permanente desenvolvida pela prefeitura de Santos, polícia civil, militar, vigilância sanitária. E nós fomos lá realmente para cumprir aquilo que deve ser feito. Música 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 Música